oi aqui quem fala Juliana e hoje eu vou eu tô aqui no notebook tô aproveitando tá um pouquinho tarde para eu gravar e aparecer direitinho a tela minha mãe vai segurar sua mãe que tô cuidando dos problemas técnicos peraí mas tu não mas tu nunca segurou só vai aí ajeitar e eu vou ter que tá bom tá eu vou tentar passar desse nível aqui já vou dar like porque eu gosto e vamos lá é muito difícil nossa é que eu já tava jogando os filmes antes que trífilo uau tá voltando pra trás se vocês querem que eu faço mais vídeos assim me avise deixe seu like se inscreva no canal e comente só tem poucos comentários no vídeo tinha um que eu fiz de bomba irmã e eu não posso ver agora porque eu tô fazendo o vídeo também tá olá o silêncio é só meu irmão falando gente ui por que eu morri o que eu não vou fazer o começo morreu eu quando eu morro vai desconeço o bloco que atravessa é falso porque depois vai ter um bloco embaixo alguma coisa entendeu mas os bloco que eu atravessa é de mentira tá eles saem pra atravessar agora eu esqueço de clicar já tá entendendo já tá entendendo parar de falar um pouco pra escutar e tá com internet o notebook não funcionava tá gente eu consegui arrumar ué eu ganhei essa nave ontem e essa a maioria das skins é eu ganhar aquela nave como que tu ganhou de quem? não eu ganhei no jogo e o Rudolf teu amigo russo não eu já fiz vídeos dele se vocês querem só ele não sabe português ele não sabe português ele é russo né e falar inglês também eu apresento meu jitter click as pessoas que assistem o teu canal tem que idade? o que? as pessoas que assistem o teu canal? não sei tem que perguntar pra saber então cada um deixa sua idade vamos ver se alguém ta assistindo esse vídeo se alguém ta assistindo esse vídeo e fala português e entende o que a gente ta falando comente a sua idade nos comentários mas tem pessoal português que também olha os meus vídeos será que vão comentar? é comente! se comentarem eu vou fazer um vídeo mostrando eu no meu canal ou tu vai criar o teu? no teu canal tá? mas eu vou criar um também é e fala o nome que vai ser do teu canal não sei eu não sei do que eu vou fazer tu faz de qualquer coisa que nem eu eu vou pensar ah não eu to aqui não tem quanto até passar tá? vai demorar demais por que? eu quero ver tu postar pra mim ver os comentários mas vai demorar pro comentário ah galera tem que comentar galera eu acho que alguém vai assistir todo esse vídeo vai ficar 5 minutos e pouco assistindo o jogo eles gostam de vídeo é seu vocês gostam galera quem vê gosta né eu acho chato pra caralho eu acho chato não pessoal galerinha não dá eu sou a mãe mais legal do mundo vocês iam adorar ter eu como mãe sou uma mãe muito legal né filho? eu sou legal eu sou legal se alguém perguntar teu nome nos comentários se alguém perguntar meu nome nos comentários tu não fala que eu vou fazer um suspense vou fazer um vídeo mostrando que isso é ah tá então eu não vou contar só vou ela que vai contar no vídeo é pra galera tentar adivinhar meu nome o que tu acha? é é e aí pessoal 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 que é inscrito no canal de olhando o world pr só vou meu filho que? 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 para leão bugou mas tu tá gravando bem? sei lá pessoal que é inscrito no canal do meu filho quem adivinha meu nome vai ganhar um presente o coraçãozinho? no comentário quem falar bem do vídeo vai ganhar o coraçãozinho ok? vamos fazer um desafio mas quem acertar o nome quem acertar o meu nome eu só vou botar o coração daí a gente dá coração pra todo mundo é todo mundo que que gosta do canal que curte que comenta que escreve no canal a gente dá coração e a gente segue de volta como é se seguir de volta? o canal deles quem tem canal quem se inscrever que tem canal a gente se inscreve é né? é eu já vi escrevi um que gostou no meu vídeo porque ele comentou no meu irmão se alguém comentar esse vídeo falando sobre mim que sou a mãe de Juliano falando bem e pedindo mais vídeos eu vou fazer vídeo toda semana com ele falando assuntos muito legais tá agora vamos ver e eles querem escutar agora não ninguém quer escutar chega de gravar mais oito oito minutos oito minutos? ah gente outro dia eu tenho que passar de cinema tchau galerinha galera galera não mostra eu deixa eu mostrar a tua bota lanterna nele bota lanterna e tchau galerinha vai vai tchau 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 Vai, clica...